Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do 15MPP. Esse é um quadro do Matemática para Passar que nós criamos para interagir com vocês. Como funciona, Marcão? Fala para mim aí. Como funciona essa parada aí? Eu quero participar. Vamos lá. Toda segunda e quarta nós publicamos questões nas nossas redes sociais, sempre de um tema muito recorrente em prova. Por exemplo, esse quiz foi sobre negação, um assunto que cai sempre em concurso. Se tem raciocínio lógico, vai cair uma questão sobre negação. Então é sempre sobre um assunto recorrente, sempre sobre um assunto que cai nas provas aí de diversos concursos. Então toda segunda e quarta nós publicamos uma questão nas nossas redes sociais. E na terça e na quinta nós corrigimos. Beleza? Simples assim. Então para você participar, siga-nos nas nossas redes sociais. Simples assim. Basta seguir a gente mensagem nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram. É só você colocar lá matemática para passar. Beleza? Recadinho dado. Agora, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Negações nunca foi tão fácil com o método MPP. Vamos lá. Vamos corrigir a questão do quiz MPP. Olho na tela. Vamos lá, família. Começando aí a brincadeira. Como é que funciona no matemática para passar? Como é que funciona a nossa metodologia de ensino? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então já repete isso aí na sua casa, enquanto eu vou mexer aqui no ar-condicionado. Já condiciona isso na sua mente. Agoniado? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Beleza? E para interpretar, você utiliza a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. É isso aí. Para interpretar, você utiliza a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. E o método 250 funciona assim, sublinhar para interpretar. Repete, sublinhar para interpretar. método 250 neles. Então vamos lá. A negação da afirmação condicional. Se estiver chovendo, então eu levo o guarda-chuva. É... Vamos lá, família. Interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre negação. É um probleminha sobre a negação do centão, sobre a negação da condicional. Beleza? Você já sabe aí qual é o assunto da questão. Então, interpretando, você já sabe que é um probleminha sobre negação do centão, né? Negação da condicional. Então, beleza. Você já interpretou. Então, interpretou, resolve. Aí entra na jogada a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R, né? Para que serve a segunda técnica? Com a segunda técnica? Com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de questão. E para resolver a negação do centão, nós utilizamos o macete. Nós utilizamos o macete do mané. O que significa o macete do mané, Marcão? Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, aplicando aqui a regrinha do mané, como ficaria a negação dessa afirmação? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer para aplicar o macete é trocar o C, então, pelo E. Então, a primeira coisa é você trocar o C, então, pelo E. E depois, Marcão, bota o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Você vai manter a primeira, né? E vai negar a segunda. Então, mantém a primeira e nega a segunda. Então, negando a segunda parte, como ficaria? Eu levo o guarda-chuva negando. Vai ficar eu não levo o guarda-chuva. Então, como é que ficaria a estrutura lógica da negação dessa afirmação? Já está aqui. Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva. Está chovendo e eu não levo o guarda-chuva. Olhando ali as opções, gabarito letra E. Então, marco o V da vitória e vai ser feliz. Simples assim. Então, repete aí na sua casa. Com o MPP, eu vou vencer. Tem jeito, cara. Com o método MPP, você vai vencer. Se você seguir a nossa metodologia, se você seguir ali o passo a passo, não pular nenhuma etapa, cara, você vai vencer. Você vai chegar no seu objetivo, que é passar no concurso. Legal? Então, se você está atrás da aprovação, se você tem dificuldades com raciocínio lógico, com matemática, com matemática financeira, se liga na parada. Eu tenho um recadinho aqui para você. Dia 25 do 8, é isso aí, dia 25 do 8, quinta-feira, próxima quinta-feira, dia 25 do 8, Vamos abrir as matrículas do nosso curso matemática. Matemática. Turbinada 2.0. É isso aí. Atendendo a pedidos, nós vamos abrir mais uma turma esse ano. E, cara, o mais legal disso tudo, né? Esse curso, ele está com um desconto insano. É isso aí. Esse curso está com um desconto insano, tá? É um desconto real. Não é aquela coisa de 5, 10% não. Você vai ter mais de 80% de desconto. Já dei até um spoiler que eu não podia. Você vai ter mais de 80% de desconto. Pô, Marcão, o que vocês oferecem nesse curso de legal? Qual é o diferencial desse curso aí? Primeira coisa, com um único investimento, você vai poder estudar para vários concursos. Por exemplo, você quer fazer o INSS e o MP São Paulo, um exemplo, né? O que você vai fazer? Você vai mandar o edital para a gente por e-mail e a gente vai criar ali uma rota de estudos personalizada para você. Então, o aluno da turbinada, né? Ele tem aí esse privilégio, né? Você vai mandar o edital para a gente e a gente vai montar ali. Porque, ah, Marcão, um monte de matéria aqui. Pô, por onde eu começo? Simples. Você vai pegar o seu edital, vai mandar para a gente pelo e-mail. Você vai ter acesso ao e-mail, né? E nesse e-mail, nós vamos montar para você uma rota de estudos personalizada. Então, a gente vai estar ali juntinho com você, ó, de mão dada, até a sua aprovação, tá? E esse curso é aquilo, cara. Você vai se preparar ali para vários concursos. Você não vai gastar mais dinheiro. Com um único investimento, você vai poder estudar para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para o INSS, para os tribunais da vida que estão saindo aí, né? Você vai poder estudar para carreiras policiais, enfim, para tudo, né? Com um único investimento. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, eu vou mostrar agora esse curso por dentro para você. Eu vou mostrar como o nosso curso é diferenciado. Tá? Como é que o nosso curso é diferenciado? Tá aqui, ó. Matemática para passar a turbinada 2.0. Ó, primeiro vai ter o vídeo de introdução ao curso. É importante você assistir esse vídeo. Depois vem aqui as disciplinas, tá? Tá aqui, ó. Matemática básica. Ah, Marcão, pô, tive uma base fraca, eu tenho dificuldades de fazer contas. Então, tá aqui, ó. É um curso de nivelamento. Vai desde somar e subtrair até equação de segundo grau, né? Fatoração, produto notável. Toda aquela matemática que te derruba tá aqui para você relembrar. Aí você vai clicar. Olha como é fácil. Ó, você vai clicar aqui. Vai aparecer a aula. Embaixo vai estar ali o material para você baixar. E lá no final, ó, a cereja do bolo. O suporte tira dúvida. Você tem acesso, né? Toda aula você terá acesso a um suporte tira dúvida. Aí você vai colocar aqui o assunto. Vai colocar aqui a sua dúvida e vai enviar. Olha como é fácil. Olha como é fácil. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Acabou. No dia seguinte, geralmente no dia seguinte, nós respondemos aí a sua dúvida. Tá legal? Então, é muito simples mexer aqui no site, né? Muito simples mesmo. Você pode assistir pelo celular, pelo tablet, pelo seu computador, laptop, enfim. Você pode assistir aí no seu trabalho, ali no celular. Então, não tem desculpa. Agora é com você, ó. Tem o módulo de matemática, o curso de matemática. Olha lá. Conjuntos, toda aquela matemática lá do ensino médio, né? Que geralmente cai nos concursos. Ensino fundamental e médio, né? Que cai nos concursos. Aí você vai clicar aqui, ó. Ó. Em equação, ó. Cliquei numa aula aqui aleatória, ó. Você vai ter lá o material. E lá no final, lá no final, você vai ter o suporte tira dúvida. Tá? Então, toda aula, toda aula é assim. Tá? Você vai ter um suporte tira dúvida pra você. Legal? Beleza? Então, família. O Júnior tá colocando aí o link, tá? Do grupo do WhatsApp. Isso é muito importante. Você só vai ter acesso a esse desconto se você entrar nesse grupo. Tá legal? Você tem que entrar no grupo do WhatsApp. Porque só no grupo é que vai rolar esse desconto. As vagas são limitadas, né? A gente não quer ali quantidade, sim qualidade. Por isso que o grupo já é específico para as pessoas interessadas. Vamos abrir as matrículas às 10 horas da manhã de quinta-feira. E se você demorar muito, cara, pode chegar aí no horário da tarde ou da noite e não ter mais vaga. Beleza? Geralmente é o que acontece. Porque, pô, com mais de 80% de desconto, a galera aproveita aí e compra logo, né? A galera já fica ali ansioso ali de manhã. Assim que abre, cara, a galera vai lá e compra. Beleza? É só você clicar aí no link. Pra quem tá assistindo depois, aqui na descrição do vídeo, nós colocamos também o link do WhatsApp. Pra você entrar. E qualquer dúvida, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Pode ser através das nossas redes sociais, lá do nosso Instagram. Geralmente o mais ativo é o Instagram. Pode ser através também do telefone de contato aí do Júnior, que tá aqui na descrição do vídeo. Cara, é muito fácil de você achar a gente, tá? Qualquer dúvida, quer mais informações, entre em contato com a gente, que vamos te ajudar da melhor maneira possível, tá? E se você quiser também, tá? Vai lá no meu Instagram, tá aqui, ó. Troca o like e siga de volta. Vai lá, me segue lá no meu Instagram e a gente bate um papinho, né? Vai lá, quer desabafar, quer abrir o coração, vai lá, que a gente troca uma ideia. Marcão MPP, beleza? Então, família, é isso aí. Recadinho dado, a oportunidade tá aí e vamos juntos, porque aqui a vitória é certa. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.